Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois hoje também estou muito bem. Hoje é segunda-feira, mas se você não é inscrito no meu canal, já deixa o seu like e se inscreva. E não esqueça de acionar o sininho de notificações, tá? Vou ficar muito feliz em ver a sua inscrição aqui no meu canal. Então, como vocês sabem, já tem uma semana que a gente está aqui isolados, eu e o Eduardo, na espera do resultado do exame do Covid. Eles falaram pra gente que ia ser entre três dias no máximo, como a gente tinha uma certa urgência e já tínhamos pensado que ia sair em 24 horas, porque a cada 24 horas sai um boletim de exame, né? Mas não saiu. Passamos o Natal, eu e ele, em casa, sozinhas. E assim foi o final de semana, na expectativa, e toda vez que a gente entrava no site, não tinha nada. Não tinha nada, até que eu falei assim, se soubesse que ia demorar tanto, a gente deveria ter pago o exame, porque pagando sai 24 horas, isso é uma coisa que eu não entendo. E sendo com o SUS, a gente também paga o SUS, mas não foi como a gente esperava. E hoje, segunda-feira, a gente já estava meio que ontem pensando já, se não saísse hoje, nós ia dar um jeito de nos pagar esse exame. Porque tem lugar que é 150, 250, 300, né? Aquele que faz, que é pelo nariz. Mas a gente ia se virar e pagar no cartão, né? Mas daí, Deus foi tão bom, tão bom, que hoje, agora, nesse exato momento, saiu o resultado. E, graças ao meu bom Deus e à minha fé e pensamento positivo, a gente foi liberado. Deu negativo pra Covid. Eu estou muito, muito feliz e agradecida ao meu bom Deus. Mas, assim, foi dias preocupantes, muito preocupada. Mas, de início, eu já dei a medicação pra ele. Eu vou postar a foto do que eu dei pra ele aí. E, gente, é recomendado já procurar uma ajuda médica, porque, se esperar, fica muito mal, muito mal. Aí, só é um milagre mesmo. Mas, estamos, assim, bem felizes que vão passar um no outro com a família, né? Com o povo, pelo menos, sair na rua, né? Porque, uma semana em casa, eu e ele, a gente já estava meio que estressado com a cara do outro, né? Mas, aí, tudo bem. A gente está liberado hoje pra poder sair de casa, abraçar todo mundo. E dizer, assim, que o quanto Deus é bom e o quanto Ele me manteve firme e com fé, né? Porque a gente teve uma noite, assim, muito preocupada. Mas, hoje, veio a vitória e a resposta. Um beijo pra vocês e fé acima de tudo, gente, porque Deus é bom. Um beijo pra vocês e fé acima de tudo.